Música Secretário, a Expo 2019 está ainda maior do que o ano passado, cresceu, são várias novidades? Exatamente, a Expo vem em uma crescente com foco em negócio, foco em entretenimento, assim como ano passado. Esse ano nós estamos batendo recordes com o número de animais dentro do recinto, reestruturamos a área de negócios, aproximamos o pecuarice do expositor e o lançamento do primeiro festival nacional de viola para resgatar a cultura sertaneira da nossa região. São quantos animais nessa exposição? Mais de dois mil animais nós estamos esperando, ainda estamos aguardando o Mangá Larga chegar, o Quarto de Milho, tem algumas raças que ainda estão chegando ainda hoje. Hoje foi o dia da pesagem, amanhã se inicia a parte de julgamento, até na quinta-feira o recinto vai ultrapassar esses dois mil animais. Você fala que é o Maispo com negócios, com foco em negócios, mas apesar disso tem uma programação extensa para criança, o público de forma geral, com shows maravilhosos gratuitos, estacionamento gratuito, super importante. Tudo isso voltado para a população de Rio Preto e região, a programação está inteirinha recheada, foi feito um trabalho minucioso com os artistas locais, agregando aí ao festival nós vamos ter uma área de entretenimento bem positiva em 2019. Quantas pessoas nós estamos esperando aqui? Mais de 60 mil pessoas. O prefeito está linda, está tudo muito bonito aqui, maior ainda que o ano passado, muita programação para a família. Inegavelmente é isso que você coloca, é esse sentimento e esse resgate de uma exposição voltada para o negócio e a presença também da música raiz, porque a exposição é a vitrine do produtor e o agronegócio é o setor da economia que deu certo no país. E Rio Preto é uma economia diversificada, mas que tem uma presença muito forte no leite, na pecuária e agora a presença também dos equinos. E esse entusiasmo, porque o expositor quer mostrar o resultado do seu trabalho. E Rio Preto hoje, segundo já se comenta, é uma das grandes exposições do Brasil. E tem também aquilo que eu falei, a coisa para a família, tudo gratuito, estacionamento gratuito, quer dizer, é trazer a população para perto daquele que produz. Sim, portões abertos e é muito bom para a criança, porque hoje, com esse mundo todo virtual e conectado, é bom pisar na realidade. E a nossa raiz e a terra é o agronegócio. Boa exposição para a gente. Um abraço para você e muito obrigado pela sua presença. Um prazer grande. Um abraço. 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 Um abraço.